Nos anos 1500 já passado muito tempo pensando em sua fé Um homem na Alemanha que não fazia barganha nos mostrou como é que é E ao som dessa viola vou contar essa história sem segredo, sem mistério O seu nome é conhecido em todo o mundo sabido Quem foi Martinho Lutero? Na frente da sua igreja depois de muita peleja colocou as suas teses Ao todo 95 escritas com muito afinco pensadas durante meses Revolucionou o mundo, fez Bíblia, cuidou de tudo e deixou o seu legado Sofrendo perseguição, não desistiu da missão Por Deus era enviado Cinco pontos vou dizer pra você já entender como pensa o reformado Só a graça, só a fé, só Jesus de Nazaré que nos livra do pecado Só a palavra de Deus que é nosso manual e por ele inspirada Somente a ele a glória, dele vem nossa vitória Que não pode ser tirada Jesus é o nosso norte, o nosso castelo forte e a razão de todo ser Pela sua morte, triste lágrimas não mais existem Ele vem dele, vem todo vencer E em todo transe agudo, Deus é o nosso escudo Nosso amparo e fortaleza Nossa força nada faz, mas Deus socorro nos traz Ele é nossa certeza Você tá maluco Rapaz, começou mais um episódio Hoje começando diferente Algumas pessoas não estão na mesa Quero mandar um abraço com graça e paz Pro nosso pastor Robson Estamos aqui em oração, Robson Pro que tá acontecendo E hoje é um episódio diferente Hoje aqui do meu lado é ele É o cara, é o Thor Thor Torres Opa, graças e paz a todos Um excelente dia, um excelente sábado E que tudo que nós fizermos aqui hoje Seja pra honra e glória do Senhor E feliz demais pelo convite dos irmãos Ter me convidado pra estar aqui hoje Pessoalmente com esse meu amigo virtual aqui É isso aí Pô, muito feliz hoje Mais um episódio calvinamente Aqui nos estúdios CLK E com a gente também na minha frente aqui Vocês já viram aqui como começou esse podcast Com moda de viola Mas é uma moda de viola diferenciada É uma moda de culto pra Deus De louvores pra Deus Mas antes da gente ir pra você, meu amigo Quem quer apresentar nosso co-host Co-co-host 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 É o Douglas Ângelo É esse, é o tio da igreja E aí, tio Douglas Um prazer estar aqui novamente Hoje de chapéu Pra não mostrar a minha É isso aí Não, mas é um prazer estar aqui com vocês hoje Uma honra Hoje todo mundo de chapéu Menos o Thor Thor já tem um tupete Não precisa, né, Thor? É que minha cabeça é ter um diâmetro assim Meio avantajado, gente Aí eu tenho que ter um capacete próprio Então, e a gente já colocou até o... Eu acho que é o lá aqui O chapéu do Thor O chapéu do Thor foi lá pra trás Olha lá quem tá com o chapéuzinho do Thor É lá, é ele mesmo Mas é isso Vamos ao ápice Estamos aqui com ele Poxa, muito legal te receber aqui É uma honra Já te acompanho Eu gosto muito desse estilo Esse estilo pra mim Eu acho que é o estilo raiz É o estilo da nossa terra Você vai contar um pouquinho sobre isso Vitor Quevedo Tudo bom, meu querido? E aí? Beço de Deus estar aqui Obrigado, viu? Ó, a gente não sabe nem como começar Vitor, Douglas Obrigado, meu irmão Que isso Não precisa agradecer A gente que agradece Glória a Deus por isso aqui Amém Que Deus nos abençoe nesse tempo aqui Esse papo renda muito Pra edificação da igreja Amém A gente não sabe nem como começar Porque sabe que você já é o cara do podcast, né? Eu? Já deu uma stalkeada aí Você tá em vários, né? Já foi em vários podcasts aí Trocou uma ideia, né? Convidou, boa, né? O cara tá lá na IPP Pinheiros, lá E... O cara é da TV, né, meu? É, diferenciado Criado Tomou as mamadeiras dentro de TV, cara Bom demais Glória a Deus Meu irmão Como é que surgiu essa vontade Esse desejo de fazer moda de viola cristã? Como é que é isso? Ah, pra mim foi muito natural Por conta do meu pai, né? Violeiro também E minha mãe Cristã Desde os meus três anos de idade, né? Que me levava pra igreja junto Então isso foi Foi uma união de duas Duas vertentes da minha família Meu pai e minha mãe, né? União dessas duas coisas que gerou isso Inclusive é o nome dos programas de rádio e televisão que eu tenho Que é Palavra e Viola, né? Palavra pela minha mãe e Viola pelo meu pai Isso foi muito natural, né? Aprendi a tocar Viola com o meu pai Eu tinha por volta de onze anos pra doze de idade As primeiras Meus ensinamentos que ele me trouxe E com quatorze anos de idade Compus a primeira música Que eu vou ser sincero Você nem lembra como é que é Graças a Deus não foi nem gravado É, primeiro é ruim, né? Sempre, né? Mas já foi música cristã, assim? Já foi Nunca compus outro tipo de música, não Você nunca tocou? Nunca toquei No mundo? No mundo, não Só fora do mundo Só do Marte Não, nunca toquei, não Tive muitas propostas, sim Tive essa possibilidade clara Mas isso nunca teve no meu coração E nunca foi difícil pra mim dizer não Desde muito cedo Eu sabia os propósitos de Deus pra minha vida Então Isso foi muito tranquilo pra mim em todo momento, né? E nunca foi difícil Amargurante Amargurante Sou de Araras Qual que é a sua raiz ali? Araras, aqui no interior de São Paulo Morei em São Paulo dois anos pra estudar Quando fiz produção musical, né? Minha primeira faculdade E, mas voltei pra Araras O interior de São Paulo é um lugar muito bom pra viver, né? Pra poder E graças a Deus Logisticamente onde eu moro É muito Muito bom Na beira da Anhanguera 20km da Bandeirantes E da Washington Luiz Uma hora de aeroporto Isso é muito bom pra gente Que tá sempre pra lá e pra cá Araras se torna A região lá Um lugar muito bom pra isso Então nasci lá e vivo lá Com a graça de Deus O pessoal não conhece muito Mas ali a região A música caipira ali Nessa região é bem forte, né? É forte Meu pai mesmo teve programa na Globo Regional Muito tempo ali Que era IPTV Era Campinas São Carlos Ribeirão Varginha E é Você leia as quatro Então aquele miolo Vamos dizer assim, né? De Varginha até Até Piracicaba São Manuel A terra do São Manuel Eles nasceram Pra Tânia tem um museu deles lá Inclusive Pão demais Mas Tinoco Que conheci muito Teve grande influência na minha vida Porque tava sempre ao lado do meu pai E eu não Eu não entendia quem era Tonic e Tinoco, né? É criança também Natural pra você Que tava naquele meio, né? É Eu tenho foto com a Inesita Lá dentro do estúdio Eu, meu pai, Inesita Mas eu tinha quanto? Seis anos de idade? Eu sabia E eu nem tive capacidade De tirar foto com esse povo, rapaz Não tinha celular, né? Não tinha, né? Pra bater um retrato Tinha que ir preparado, né? Levar a câmera Isso nós estamos falando que é de 15 anos atrás, cara É começo dos anos 2000 Nasci em 94 É ano 2000 Você nasceu em 94? É Nossa Nossa, eu já tava gritando tetracampeão Tá vendo? Um menino 94, sim Graças a Deus Que benção, né? E crescer nesse meio de uma música saudável também, né? Foi Apesar de ser uma canção não cristã A música caipira tem coisas muito boas, legais A gente pode aproveitar bem Ensinamentos sobre a vida, né? Claro que tudo que é bíblico é superior a todas as outras Nós cremos nisso Mas tem muita coisa boa Tem uma música do Pedro Bentes da Estrada ali Acho que é da ceia que fala Tem Qual que é o nome dela, meu Deus do Senhor? Na hora da santa ceia Jesus Cristo então falou Ele fala É boa essa música aí Pedro Bentes da Estrada Essa é o poder do criador do Goiano Paranaense, né? Que você falou Não, peraí É parecido, mas não é não Não é possível que eu tô errando isso aí Poder do criador Agora ele fica na cabeça Não, peraí Vixe, agora é o papo dos caipiras Não, não é possível que eu errei um negócio desse É, mas tem uma do Pedro Bentes da Estrada Muito linda E é prega muito Sete palavras Sete palavras Essa é do Pedro Bentes É muito mais cristã que muita música cantada em igrejas por aí Ah, olha só É o outro verso Na hora da santa ceia Beijou os pés dos discípulos Em seguida ele falou É por isso que eu confundi É que é parecida com a outra Tá embaixo Olha só Então eu tenho uma desculpa Mas é muito boa essa música Obrigado Teve algum momento em que você se despertou para o Evangelho Que você falou Não, é isso que eu quero fazer? Olha, todo mundo, sendo filho de crente ou não Precisa ter um encontro com Jesus, né? Então eu tive esse encontro com Jesus mesmo aos 14 anos de idade Foi quando essa questão ministerial começou a florar justamente, né? Então foi tudo meio junto O encontro, o propósito, o ministério Foi tudo mais ou menos dessa forma, assim, Douglas É, tudo mais ou menos junto, assim Eu era da Igreja do Evangelho Quadrangular de Araras, né? E nós tínhamos, acho boa a prática da vigília, né? Oração, louvor, acho bacana isso E foi numa dessas vigílias aí, meu irmão Foi claramente voz de Deus na minha vida, assim Não tenho dúvidas até hoje E aí que você fez a opção de seguir tocando também Olha A viola A viola já estava com você Já estava comigo Porque você tocou bateria antes também, né? Sim, sim Mas a viola é esse teu trabalho? Oi? A viola, a música é seu trabalho Sempre já pensou nisso Como desde pequeno Minha carteira é em branco, meu irmão É a famosa perguntinha que a gente faz para a música Outro dia pediram Mas além de tocar, o que você faz? Não Aí eu prego Né? Todo mundo pergunta É Mas é trabalhosa a vida, sim Porque eu que faço tudo, né? Das produções que eu faço Das minhas agendas Eu que Toda a questão logística É tudo comigo Tudo Rede social Tudo comigo Youtube Eu vi onde você colocou algumas coisas Vai adicionando, né? Nas pastas Tudo comigo Muito bem feito, por sinal Obrigado É trabalhoso isso, né? Trabalhoso Mas eu gosto de fazer as coisas Eu gosto de estar pensando Executando Eu me identifico com isso Então Não abro mão disso daí, não Pra mim é bom E a questão de agenda De convites Esse relacionamento pessoal Com os pastores Com a igreja Isso importa muito comigo, né? Então eu gosto muito de sentir como que a igreja Até mesmo pra que o nosso louvor flua melhor, né? No momento Quando a gente conversa com o pastor A gente já sente como que a igreja As tradições da igreja e tudo mais Por exemplo Tem igrejas que batem palma na hora do louvor Tem igrejas que não batem, né? Eu não tenho nenhum problema com bater palma Mas a gente, estando perto do pastor De quem convida e tudo mais Se o povo fosse de bota na igreja dava, né? Eu já vou te avisar, então Vou colocar o tablado Lá pra fazer o... Imagina Catira gospel O Thor Ó Ó, deixa eu... Ó, aquele top, hein? Deixa eu falar Eu não sei Isso assim, pra mim Na nossa igreja Ver um músico de fora Profissional, né? É novo pra mim Porque vai ser a primeira vez, né? Na verdade Eu sou novo ali na nossa igreja Na Presideriana E assim No show No show Quando ele vai No caso amanhã Tocar Os irmãos batem palma no final É igual na noite louvor? Como é que é? Sem problema algum Não vejo problema É porque normalmente Depois o louvor não bate Eu sempre pergunto pro pastor Se o pastor fala que tudo bem Aí eu puxo Entendeu? Você puxa a palma? Eu puxo a palma Se o pastor fala que não Não, não Eu deixo Não, você não entendeu Ah, no final? As palmas no meio A gente é obrigatório fazer Ah, então tá bom A gente faz sim No final também tem um problema não Olha, deve ter falado Ninguém conhece o coração do outro Ninguém conhece Nós A gente Quem é contrário a isso Diz da possibilidade Realmente de estar enaltecendo o homem Mas ninguém conhece isso daí Então Eu sou muito tranquilo Contra isso, viu Felipe? Sou de boa mesmo Até pelo fato de que Com a graça de Deus Hoje E feliz por isso Toco em muitas igrejas presbiterianas Admiro a denominação Eu achei que você era presbiteriano Pois é Mas eu sou membro da primeira Batista de Araras O pastor é um cara sensacional Mestre da palavra André Fabiano Tem um outro pastor lá Muito conhecido também É o Helder Cardin Professor Expositor da palavra Dá aula em seminários Renomados aí Então realmente A gente tem esse apego Pela fé reformada Na nossa igreja Isso é bacana de ver E muitas pessoas Perguntam assim Por que você não vai para a IPB? E realmente É um negócio Que eu não teria problema algum A minha igreja É uma igreja Bíblica Saudável Eu não tenho porquê E se pensar Em ter algum privilégio Por conta disso Para mim É mais errado ainda De fazer uma troca dessa Entendeu? Vai contra É como se você tivesse vendido Vamos dizer assim Pelo amor de Deus Eu preciso é de Jesus Cristo Ser a imagem e semelhança dele Não dessas coisas Então Tendo uma música saudável Uma pregação bíblica Está tudo certo Não importa Eu vou ser sincero para você Eu acho que isso aí Hoje para mim A liberdade Em Cristo E a gente ter Essa noção De que Deus está Na onde você Na sua igreja Na minha Na nossa Isso é maravilhoso Para mim Porque o que eu já passei De saber que era Só numa É complicado Entendeu? Difícil Então E você falar dessa forma Isso é libertador Isso aí Para quem é crente Em Cristo E segue as escrituras Isso é Devemos isso A fé reformada E falando de fé reformada Sacerdócio universal Sim Essa moda que você já tocou De primeira aí Falando de Lutero A importância que tem A reforma na nossa vida A partir disso aí Como é que você trouxe isso Para a música? Como é que é isso Para o músico Falar de uma coisa Tão antiga Mas tão contemporânea Hoje em dia? É porque as marcas da reforma Estão aqui no mundo ocidental É perceptível a diferença Do mundo ocidental Para o mundo oriental Aqui nós temos Os governos mais democráticos Os governos mais populares Do outro lado Nós temos infelizmente Governos um pouco mais autoritários E tudo mais A herança da reforma Ficou mais para esse lado aqui Do globo E a gente nota realmente Essa influência No direito Na imprensa Nos direitos humanos Puxa vida Teve marcas Muito boas Da reforma No nosso tempo É muito simples Eu acho que a gente Precisa conectar a história A gente precisa entender O fio da história De Deus Entender como que ele usou A vida De pessoas tão comuns E pecadoras Quanto a gente E entender Que o Espírito Santo É o mesmo Que revestiu eles Que revestiu eles E que reveste a gente Então essa Antes de eu cantar Essa canção Que é de minha autoria Cinco solas na viola Que lancei em 2020 E foi tema aí Da campanha da reforma De muitas denominações Inclusive espalhada Pela APCOM A Rádio IPB Na época Isso foi Muito interessante Porque O meu pensamento É que a gente Pudesse olhar Para os exemplos Dos reformadores E entender Que nós também Somos chamados A continuar essa reforma Um dos temas Da igreja reformada A igreja reformada Sempre reformando Então enquanto Eu e você Estivemos aqui Nós somos Chamados por Deus A continuar Essa reforma Até que o Senhor Jesus Venha Reduzir os efeitos Do pecado Que o pecado Causou na humanidade Então Essa é Nossa Comissão Pregar a palavra De Deus Entendendo que A única transformação Possível para o mundo Não é financeira Não é político E nem Nem daquele modo Religioso Pela religião Mas é por Jesus Cristo Uma herança Maravilhosa Da reforma Nossa vida E você continua estudando Sim Tenho duas pós Em teologia E estou Fazendo a minha terceira Agora Adoro estudar a Bíblia Você tem Você tem Um desejo Também De um dia Se focar No ministério Pastoral Alguma coisa Não teria problema nenhum Aliás Uma honra É que realmente Deus não Não me chamou Ainda para isso Mas Se Deus Me der essa oportunidade Com o maior prazer E privilégio Eu servo Não é verdade Eu acho Inclusive Algo muito nobre Muito Importante E muito difícil Isso aí Não é para Ser qualquer atitude Não Não é para Você falar Não Eu quero ser pastor Porque eu acho legal Não Isso é uma vocação Que Deus nos dá Um preparo Que Deus nos dá E E também É É o meio de vida Da pessoa Isso é importantíssimo Mexe com tudo Mexe com família Com tudo Hoje Hoje você Você vive Das suas músicas Não Sempre Hoje Não é só hoje Não Sempre Nunca tive Outra fonte de renda Nunca Nunca tive Não E você está fazendo Quantos shows Mais ou menos Por mês Você está fazendo Estava vendo a agenda Do mês de seis Eu assustei Eu faço assim Mais cultos Eu gosto da igreja Como assim Mais cultos Dentro da igreja Eu gosto de igreja Não gosto de show Assim Essas coisas Não me identifico Muito com isso Como que chama isso Vitor São ministrações Ministrações Louvor Mas não tem problema De falar show Não Não tem problema Eu sei Eu só estou dizendo É mais dentro do ambiente Teve alguma prefeitura Que já te convidou Já Isso é Com certeza Direto Mas Minha preferência Nem festa caipira Muito assim Eu sou muito fã De fazer É sério Não Muito fã Não sou muito fã Eu gosto de culto Gosto da igreja Gosto da adoração comunitária Eu gosto disso Hoje em média De 22 a 24 datas Por mês A gente tem Por mês É É bastante Faz isso daí Graças a Deus Como que a família Concilia isso Concilia isso Com a família Você tem filhos Não tem não Você tem minha esposa Débora Acho que concilia bem Não está reclamando Você não me deu ultimato ainda Não Não falou nada ainda Débora A igreja brasileira Te agradece Aí Mandou Um abraço Para Débora Não Com certeza E dentro desse Desse meio Vamos dizer assim Protestante Clássico ali Os reformados Tem mais gente Vitor Que trilhou por essa Questão da música Caipira O estilo Meio almir sáter Essas coisas É Tem o Carlinhos Veiga Pastor presbiteriano Do Lago Norte Lá em Brasília Meu irmão Gravou essa canção comigo Cinco Solas na Viola Fizemos a dupla Vamos dizer assim Foi um que vocês gravaram Tipo numa casa antiga Ou não Esse é com outro Acho que é com outro Ah esse daí É o Vavá Rodrigues Vavá Rodrigues Vavá é autor De O Dia da Vitória A Alegria Está no Coração A Alegria Está no Coração E a gente canta uma música junto Aquela é o DVD meu DVD Memórias do Interior É uma cafeteria Lá de Araras Nossa É boa Nem parece Araras Que bom gosto Parece Alguinas Negócio doido Ali é É diferente Pra Araras já sabemos onde vamos Café Bento Fala o Vitor que mandou nós aqui Disse que tem uma parceria aí Fazer uns arroba Não mas o Fabião é generoso Falou não Deus me livre Crente come demais Mas o Fabião é gente boa O dono lá E o Vavá ele gravou então Esse meu DVD Quem não conhece Douto comigo Né Quem não conhece esse trabalho aí É um DVD de quantas músicas? Ah não lembro Mas é bastante É bastante né É bastante É só autoral Esse DVD foi gravado Com a Leia Aldir Blanc Então a gente conseguiu Capitar o recurso Na época da pandemia É um DVD Que possui canções autorais É difícil Porque o conteúdo religioso Né Pra essas questões De dinheiro Vinculado à cultura É difícil de obter Porém a nossa estratégia Foi colocar canções Que tratam De um Deus Que diretamente Age na nossa vida Em todas as áreas Sua soberania e tudo mais Mas é dito Indiretamente na música Né Então isso é Isso foi acho que Fundamental Pra que esse projeto Passasse São canções autorais Que falam da vida Com os óculos de Deus Né Então é É Exemplo de vida Memórias do interior Mesmo A vida é doce Entre outras canções Aí Que Que foram Cada vez mais raiz Acho que a gente gravou Depois de Depois da pandemia Você percebeu Que o seu trabalho Começou A ser mais visto Foi Eu vou te contar Antes Eu vou só te ilustrar Porque eu não conhecia Seu trabalho Cara Meu pai Lá da CCB Me manda Um áudio Da Da Das cinco solas Aí eu falo Pai Você entendeu isso aí Ele falou Ah Bíblico Né Eu falei É bíblico Aí eu fui Querer saber Eu acho que ele imaginou Que isso aí era De algum Assembleiano De alguma coisa Assim Eu fui querer saber Quem que era esse Violeiro Que cantava E fiquei na internet Cheguei você E aí Foi um caminho sem volta Então foi meu pai Cuidado aí gente É um caminho sem volta Meu pai É Meu pai que apresentou Você E aí eu fui conhecendo Os demais irmãos Que gravaram com você Né E isso me deixou feliz Porque eu vivi Praticamente dez anos De viola caipira E eu não via isso Dentro do meio Protestante Cara É Um pouco mais difícil Tem uma turma do Goiás Aí boa também Tem o Levita e Levitinho Daniel e Samuel Gente que já gravou com viola É mais pentecostal Né Não é Não tem esse apego A fé reformada Que nós temos Desse modo É Mas obviamente Que não deixa de ser bom Por causa disso Sim A gente compreende E os clássicos né É Aí tem jeito né Show de bola Eu quero hein Já se faz Já se vai Cantar o mundo Isso Vamos tocar um pouquinho agora É Eu vi alguns hinos Você tocando alguns hinos Que fole É Gostei Filme nas promessas do meu Salvador Cantarei louvor Cantarei louvores ao meu Criador Fico na dispensação do seu amor Firme nas promessas do meu Criador Firme nas promessas de Jesus Meu mestre, firme, firme Sim, firme nas promessas de Jesus Essa aí Divino companheiro no caminho Sua presença sinto logo ao transitar Tu já dissipaste toda sombra Já tenho a luz, a luz bendita do amor Fica, Senhor, já se faz tarde Tens meu coração para pousar Faz em mim morada permanente Fica, Senhor, fica, Senhor, meu Salvador Eram cem ovelhas Juntas no aprisco Eram cem ovelhas Que o pastor cuidou Porém, numa tarde Não contá-las todas Lhe faltava uma Lhe faltava uma E triste chorou As noventa e nove Deixou no aprisco E pelas montanhas A buscá-la foi A encontrou gemendo Tremendo de frio Curou suas feridas Pôs logo em seus ombros E a rede voltou Curou suas feridas Pôs logo em seus ombros E a rede voltou Algemado o couro Por um peso Ó, quão triste eu Vaguei Até sentir a mão de Cristo Não sou mais como era, eu sei Tô com mim, Jesus Tô com mim De paz encheu meu coração Quando o Senhor Jesus me tocou Vamos, Torra! Oh! Livrou-me da escuridão Peregrinando por sobre os montes E pelos vales sempre na luz Cristo promete Nunca deixa-me Eis-me convosco Disse Jesus Brilho celeste Brilho celeste Enche a minha alma A glória do céu Aleluia Sigo cantando Um canto louvores Pois Cristo é meu Quando lá do céu descendo Para os seus Jesus voltar E o clarim de Deus a todos proclamar Que chegou o grande dia Da vitória do meu rei Eu possuo a imensa graça Lá estarei Canta igreja Quando enfim chegar o dia Da vitória do meu rei Quando enfim chegar o dia Pela graça de Jesus Eu lá estarei Tô até sem ar aqui Sem voz Fica sem ar, né, irmão Fica não, né Rapaz, que que é isso Que oportunidade Que privilégio, né Que privilégio Meu Deus Vitoritor Você gostou da segundinha? Saiu uma dupla aqui, né Esse cara aqui é o nosso segundeiro A gente não abre mão dele, tá Ele faz sax também nas horas vagas Não faz sax Não, não faz Cornita Cornetê 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 Não é sax Doutor, que oportunidade A gente tá aqui, né Demais Bom demais Isso é graça sobre graça Né Ó, a gente sempre fala aqui Dos assuntos, né Do que a pessoa normalmente fala No teu caso É a música, o louvor, né Mas tem algum assunto assim Que você normalmente debate Fora a música Mas falando da nossa Acho que todo calvinista Você gosta de falar de predestinação, né Exatamente Exatamente Então era esse ponto Que a gente queria falar Sobre predestinar Nós somos apaixonados Por essa Como cantamos aqui, né Certeza de que estaremos com Deus Nada nos separa do amor de Deus Que tá em Cristo Jesus Eu acho que essa Quando eu entendi predestinação também Foi a hora que É a hora que te dá mais Segurança da sua fé Mas ao mesmo tempo Te dá responsabilidade também Essa Teologia do pacto Muda a nossa vida Olha, eu vou falar uma coisa pra você Nós vivemos tranquilos em Cristo Jesus Porque cremos e aceitamos a sua soberania Queremos nos moldar A sua vontade E temos segurança De que suas promessas Da sua aliança Serão realizadas Na nossa história Não tem Não tem dúvida disso Não há outra coisa Que faça a gente viver bem E melhor do que isso Na nossa vida É um segundo avivamento, né Nós temos um encontro com Jesus E aí depois você Quando você conhece Esse detalhe Isso foi pra minha vida Assim, uma mudança radical Nós vivemos seguros em Cristo Jesus Corda bamba Não, pelo amor de Deus Não, não Corda bamba, não Não dá É, é Claro E com todo respeito Pra mim Pra mim, veja bem É, é Isso tenho pra minha vida Não quero convencer Ninguém de nada Não quero, não Quem convence é Espírito Santo de Deus Quem convence é Deus E veja bem uma coisa Eu também acho Que Deus tem as suas formas De chamar o seu povo Eu também acho Pelo modo como ele se revela Sabe por quê? Isso faz parte do modo como Deus Abre as portas do nosso coração Só ele tem a chave Mais ninguém Tá vendo um vídeo do Ronaldo Lidório Querido pastor, né Grande pastor Demais Ronaldo A frase muito Missionário Né Muitas vezes as pessoas falam Né, mas você é calvinista O que faz sentido A obra missionária Faz todo sentido Por conta dos eleitos Todo sentido Por conta dos eleitos Total Se Houve essa possibilidade Do mundo escolher Jesus ou o pecado Naturalmente Escolheriam o que? O pecado O céu ia estar vazio Mas os eleitos de Deus Estão aí Então creio nisso Agora É claro Com todo o respeito E glória a Deus Pela vida dos nossos irmãos Arminianos Ou de qualquer outro tipo Que concilia as coisas Eu olho pra isso Como a multiforme graça Do nosso Deus Deus tem os argumentos Que convencem o nosso coração Paulo nunca pregou Usando persuasão Palavra alguma De convencimento Ninguém tem o poder Por mais douto que seja Em teologia De convencer o homem Do seu pecado Ninguém faz isso Nenhum homem faz isso Não é trabalho do homem É trabalho de Deus E Deus coloca Os caminhos dele De acordo com as pessoas Por isso que toco Em variadas denominações Entendo todas elas Quero entender E acho maravilhoso As expressões de fé Que encontramos no nosso país O que nos importa É o povo de Deus Que não é o rol da igreja De membros Mas é o povo de Deus Isso nos importa O pessoal que conhece A teologia reformada Logo agora Que eu estou te falando Aquele movimento que eu estou vendo Pode cair num risco De um extremismo Do legalismo Está tendo muito agora O legalismo reformado É difícil isso Acho que é o primeiro impacto De quem recebe a notícia É esse aí Você sabe que o fato O fato de eu ser batista Me ajuda muito nisso Batista sempre foi um povo Moderado em tudo Um povo conciliador Vamos dizer assim Historicamente Das tradições cristãs Então isso me ajuda muito A ter um alcance De estar em igrejas Ministrando como Quadrangular Nazareno Comunidades E tudo mais E obviamente Eles não sabem Que está contratando Não está se convidando Um calvinista Sabe sim Mas por exemplo Mas eu acho que isso mudou muito Não é Vitor Eu acho que Eu sinto que isso mudou bastante Mudou Mas veja bem Há uma coisa Que é o seguinte Ninguém duvida Da competência bíblica Dos reformados Ninguém duvida disso Né Ninguém duvida Então Realmente é um povo Marcado pelo estudo Das sagradas escrituras Eu acho que Essas coisas Ultrapassam E tendo o entendimento Da piedade Nós não podemos perder A piedade Vida real Né É Humildade Não pode perder Humildade Ninguém é senhor Da palavra de Deus E ninguém É intérprete Da palavra de Deus Somos mensageiros Da voz de Deus Olha isso Você vê que A gente não é como Um juiz que olha Para aquilo e interpreta Não Precisamos reconhecer O que Deus quer falar O sentido Da voz de Deus Para a nossa vida Ninguém pode olhar Para a Bíblia E distorcer O que está escrito Segundo O que diz a cultura O seu tempo Qualquer tipo De revelação Ou qualquer outra coisa Que influencie Na nossa natureza Nós não somos Intérpretes Da palavra de Deus Nós queremos ouvir A voz de Deus Clara das Sagradas Escrituras Né Então Isso requer Humildade Para interpretar o texto Interpretar não Para ler o texto E entender o texto Falando em palavra de Deus Como que a música É retratada Na palavra de Deus A música tem que ser A palavra de Deus Cantada Simples Não pode ter Mas tem Tem aquela famosa Música 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 Que não agrada a Deus Música Música Que agrada a Deus Deve ter Essa foi boa O João Carreiro Falava que tinha Dois tipos de música A boa e a ruim A boa e a ruim Né Ah concordo Assim Eu acho que Vamos falar No nosso âmbito aqui Tem músicas Por exemplo Para culto E extra culto Né Muitas músicas Minhas são extra culto Não é para ser cantado No canto congregacional Mas não deixa De ser importante Para fazer parte Da vida da pessoa Sim Entendeu No extra culto Então Quer ver Aí Aí é bom Vocês conhecem A história Do menino da porteira Sim Chico Mineiro Sim Acabou com a Tereza Sim Só o Thor Está falando Cadê o senhor Conheço demais Quer que eu cante Também eu canto É que o Thor Eu vou falar mais Todo mundo É por isso Então Visto como Na sabedoria de Deus O mundo não o conheceu Por sua própria sabedoria Prove a Deus Salvar os que creem Pela loucura da pregação Nenhum dos caminhos Do homem Por si próprio Leva ele Ao conhecimento Da graça de Deus E a salvação A prova a Deus Salvar os que creem Pela loucura da pregação Essa canção Que eu vou tocar Fala das músicas Caipiras Mas exalta A superioridade Da história Do senhor Jesus Tocar um pedacinho dela Chama Histórias de um caipira Não é música pra culto Mas ela pode acompanhar a gente Aquele caipira Que se criou na roça E o senhor o converteu Mais ou menos isso Pois é Vai vendo Eu já ouvi uma história emocionante De um boiadeiro errante Que levava sua boiada Glória a Deus De um estudante Que estava tão distante Que pediu ao caminheiro Pra avisar sua mãe amada E três tragédias E três tragédias injustiças com certeza Do menino da porteira O Chico acabou Clateresa De um filho pródigo Que o seu pai deixou Arrepentido voltou Assentou de novo a mesa Mas há uma história Que mais me emocionou Revelou e transformou Todo o meu entendimento Jesus morreu e o nosso pecado levou Redimiu, santificou Livrou desse sofrimento E tendo Cristo consumado A salvação Ao terceiro dia então A todos surpreendeu Ressuscitou Venceu A morte Acendeu Logo levará Os seus A vida eterna Com Deus Que a história do Senhor Jesus Jesus não é apenas emocionante Mas nela tem a sabedoria E o poder de Deus Aproveitar Que você está com ele na mão E estamos no secular Ah, tem um pedido, né? Temos um pedido De uma pessoa muito importante Pra gente Pastor Tem uns caras que eu brigo Tem outros que eu não brigo É, é bom não brigar Esse aí você vai entender Você é um cara esperto Vamos levar essa Briga certa E aí depois a gente fala Pra quem foi Cheguei na Beira do porto Onde as ondas Se espalham As garças Da meia volta Sentam na beira da praia E o coitelinho Não gosta Que o botão De rosa Cai Coisa linda Ai quando eu vim Da minha terra Despedida Aparentaia Eu entrei No mato grosso Dei em terras paraguaias Lá tinha revolução Enfrentei fortes batalhas A tua saudade corta Feito um aço de navalha O coração Fica aflito Bate uma outra falha Os olhos se enchem d'água Que até a vista se atrapalha Iai, iai, iai Moda boa essa daí Tempo que eu não cantava isso É mesmo, rapaz? Nossa, não sei nem com que eu lembrei a letra direita Essa canção é muito linda E essa foi pro senhor, pastor, nosso reverendo Misael A pedidos O homem atendeu aqui É, o homem poderoso Na verdade não foi ele que pediu Foi o outro pastor que falou Ele gosta dessa Se tocou Nossa Ah, então tá bom Você entendeu? Já Foi pra agradar o chefe Foi, porque outro dia a gente foi comprar uma viola Foi pedido do chefe Mais ou menos Foi pra agradar o chefe Ah, tá bom Não, não, não Tô aí, tá tranquilo Deu certo? Tá de boa Depois você tocou Porque se eu falasse essa história Você talvez não tocaria, né? Rapaz, isso é maravilhoso É, música boa, bonita, né? Música boa, né? Tem na branca chabante E o interessante A viola tem um poder tão grande Isso eu aprendi na estrada Ela agrada todo tipo de gente E as crianças ficam assim, né? É verdade, ó Você fala Que instrumento é esse, né? Uma maneira de tocar, né? É Interessante As crianças ficam Verdade, Toro Criançada gosta, mano Você sabe que eu fico feliz Quando eu tô tocando E o pastor deixa as crianças lá Não manda passar a linha, não, né? Não Isso é bom Pensar nas futuras gerações É importante Essa negócio das crianças O reverendo Roberto Brasileiro falou Não, gente Deixa as crianças aqui trepando Aqui em cima do Pupo Aqui Criança é assim mesmo Deixa eles pular, gritar, brincar Não tem jeito Tem outra aqui, viu? Obrigado Falando em viola Outro dia eu e o Robson A gente saiu daqui do estúdio Tinha que comprar umas coisas Numa loja de instrumento e tal Aí o dono da loja de instrumento Pegou e virou pra mim E falou assim Rapaz, eu te conheço Eu já vim aqui com o Junior Crespan Que é professor de viola e tal Vim escolher uma viola com ele na época, né? Eu tinha outra Mas acabou que eu não troquei Fiquei com aquela lá que eu tinha E agora eu tô sem viola, né? Ah, é? Nossa, só te mostrar um negócio Aí me mostrou uma Ele falou Essa aqui deu errado Porque normalmente essa marca não faz Eu não vou falar Você vai ver Amanhã eu vou levar ela Deixar de um carro Normalmente essa marca não faz viola boa Mas essa aqui eles fizeram boa E deu errado E aí você vai ver Deu errado ficou boa Geralmente o que dá errado Fica bom Aí eu falei Rapaz, eu peguei a viola Nossa, que delícia O que é isso? Afinadinha certinha Já eleto Tudo com afinador Falei Nossa, é o que eu preciso, né? Pegou? Peguei E muito em conta Aí o pastor Robson junto comigo Pegou e falou assim Rapaz, vamos ser sócios nessa viola, né? Porque eu também quero tocar viola Então é nossa Então pronto Compramos a viola Viola em sociedade É 15 dias com um 15 dias com... Na verdade eu comprei E eu vou doar Ah, é? Não, mas a minha meta é E por isso você é uma inspiração Por isso que eu quero chegar nesse ponto O que é isso? Você é uma inspiração pra mim E o que eu quero na nossa igreja? Eu quero fazer uma base Eu não sei se é pentatônica aqui Se o solo eu chego lá Mas pelo menos uma basezinha Aí eu vi você tocando Rapaz, dá pra levar a base na viola Fica bom demais Um ponteado só Um mais ou menos ali Vai dar bom Dois violeros O Marcio tem... Ah, é safona, né? É, quer ver se juntar ele Mas toca tudo Qualquer coisa que faz barulho ele toca Acho que até viola ele dá uma arranhada Juntar ele e o Manassés, hein? Vai dar um... Nossa Vai dar bom Uma viola do lado E a guitarra do outro Vai dar bom E é isso Então eu quero agora me empenhar Em fazer uma basezinha Pegar ali o zinho E ir tirando aos poucos Pra nós começar a fazer Se o Douglas permitir a gente fazer, né? O Douglas que é O Douglas que é o delegado lá O delegado da música lá é o Douglas Que faz isso aí Então amanhã você faz bonito Que o Douglas vai estar te olhando Tá bom Mas daí... É, não toca Senão eu perco o meu espaço também Não, pode deixar Eu não vou tocar bem não Igual você não vai dar não Você toca em que afinação o vídeo? Ela tá em ré Em ré Em ré, rapaz Então, e você acha mais suave? Mais confortável? Porque as minhas unhas são fracas, mano Então... Ah, ela fica mais mole Tensão, né? Tensão da corda A corda é... Mi? É pra mi E tá afinada em ré Porque tem a corda pra ré também Que aí fica na mesma tensão que o mi Mas eu não uso, não Entendi Eu... A minha tá afinada em mi lá, eu acho É, a minha... Mas como? Não vai ser bom pra você tocar Que esse aqui gosta de um lá que eu nunca vi Ué, lá é bom tocar Todas as músicas é lá Você gosta de um sim? Eu gosto de sol Eu gosto de mi bemol Mi bemol é bom demais pra quem troca a guitarra Nossa, é bom demais É pra afinar em mi bemol a viola também Muitas músicas tu tinham é mi bemol É que pessoal, afinei em ré sustenido, né? Que é a mesma coisa Ah, você tá doido É que ré sustenido é hino, né? Mi bemol é voltando Tem que tirar ela inteira, Fábio Aí eu falei, não, em mi bemol Em ré sustenido eu não toco, não Só em mi bemol É Mas aquela questão de rio abaixo Cebolão Então é só é cebolão, né? Cebolão ré Cebolão ré Viu, mas o Vitor Oi, meu irmão Eu tenho uma pergunta interessante Essa é uma dúvida que eu tenho Você cresceu ali com o seu pai, né? Ali, vendo as músicas dele Ele era um violeiro, né? Tinha, é violeiro Sim E você cresceu muito ali naquela Você começou a tocar com 14 anos, é isso? Não, com 12 Ah, com 12 anos 11 pra 12, é Comecei a pôr as primeiras músicas com 14, assim Ministerialmente falando, né? Tá E aí, mas você estava num meio Você não estava num meio cristão nessa época ainda? Estava, estava Você já estava, já? Minha mãe já tinha ido pra igreja Eu já tocava no louvor da igreja Tocava bateria Tocava violão Tocava contrabaixo É, pelo fato do meu pai ser músico Eu consegui estudar muita coisa Muitos instrumentos Tive contato com o músico Você falou do seu pai Seu pai, eu falo o nome dele É o Mazin Quevedo Mazin Quevedo E aí E aí Eu gostaria de falar o nome da mãe também A Luciana Luciana Quevedo Não é Quevedo Não é Quevedo Não é mais Ah, não é mais Não deu muito bom Não deu bom Pula essa parte É sem corte, hein, galera A Débora, minha esposa É Quevedo É E aí É Mas Isso era Era conflitante, né Num determinado momento Porque realmente Pra gente tocar viola É só música caipirona mesmo, né Modão Então essa é a pergunta Mas tudo foi muito bem organizada Dentro da minha mente Nunca tive problema com a questão Porque você cresceu Ouvindo esse tipo de música, né Sim, sim Não tinha Não tinha música cristã Viola, assim Viola caipira Tinha, mas a gente não tinha tanto mais acesso não A internet começou a virar De 15 anos pra cá, né Bem assim Com muito conteúdo de música Essas coisas Então Foi meio conflitante isso daí Mas Resolvemos bem Agora Pra gente aprender viola Tem que passar pelos modão mesmo Não tem jeito Isso Porque aí o que acontece Você tava numa No meio de um De pessoas, né De música De música Vamos dizer assim Não cristã Sim Ou você sempre esteve nesse meio Não, né Porque você Ou seja Esse Essa Não Muito tempo fiquei Sendo cristão No meio de De música E como é que você Eles não te Porque a pergunta é essa Poxa, mas você vai seguir Nessa vida cristã E não nessa vida Secular Vamos dizer assim, né Sim, sim Com certeza No meio da família Foi difícil isso Agora O chamado É pessoal E E tem gente Que não entende mesmo Quem não tá em Cristo Não entende como uma pessoa Vai pro ministério Como uma pessoa faz isso É É fora da lógica humana Né Você pensar nisso Dessa maneira Mas é Deus que nos chama Então Exatamente Tendo a segurança em Deus Nunca foi difícil pra mim Não, né Tomar uma decisão dessa Não Graças a Deus Eu digo isso porque Realmente Muitas vezes as pessoas Romantizam muito Esse fato, né Deixar tudo É a sua obrigação Deixar tudo mesmo É a sua obrigação Deixar tudo Pra seguir Jesus Toma a tua cruz Segue-me E boa E vamos que vamos E vai ser muito melhor Eu pergunto isso Porque geralmente A gente ouve o caminho inverso É As pessoas nascem na igreja Aprendem E depois saem Você Pô, muita gente boa, né Muita gente boa Mas você fez esse caminho Michael Jackson Michael Jackson também Também É isso também Cantorzão americano É assim Na verdade Aos 3 anos de idade Eu já ia na igreja Minha mãe já me levava Fui batizado com 10 Ao pé do batismo Tá vendo só Lá tinha a arca Lá tinha o arco também Arco? Mas foi por imersão, viu É Agora vamos lá É, tô brincando, hein, galera Não, vamos Vamos puxar mais um Livre-arbítrio, então Não, já que você quer falar É, não Também não Vamos complicar mais O negócio Se o Robson tivesse aqui Uma hora dessa Ele já tava Engraçado Outro dia Eu tava numa IPI Lá de Machado E assim Tava tendo batismo infantil É uma das coisas que eu choro Copiosamente É no batismo infantil Emocionante, meu irmão Coisa linda Não tem problema, não Eu pensei que era falando Ah, tá batizando Não pode Não, não Pelo contrário, cara Eu também acho Não tem problema nenhum com isso, cara Assim, é muito bom Entendo a Como disse A aliança A teologia do pacto Tudo mais Entendo perfeitamente isso daí, cara Isso faz parte da minha vida Claro Igual eu falo pros irmãos Se eu estivesse numa cidade Que não tivesse uma IPB Eu congregaria com os batistas Sim, claro Comecei lá Minha caminhada cristã Claro E outra coisa Assim, claro Estando numa igreja batista Não Se tivesse um filho Não iria batizar É, vai apresentar Vai consagrar Vai apresentar É a lei da igreja, né E pronto E boa Mas isso não muda, né Não muda nada E se não tivesse uma batista Pronto Faria isso tranquilamente Tranquilamente Você não tem Vitor, é difícil perguntar isso Pra um pai Qual filho que ele gosta mais, né É, mas eu tenho um que eu gosto Então, você tem? Tenho sim Eu cantando as escrituras O primeiro O CD que eu gosto mesmo E vai sair o dois agora Eu assustei agora Eu pensei que era pra ele mesmo Não, não Ele não tem filhos É álbum É um álbum É porque perguntar É complicado Mas essa música Qual música você gosta mais? Essa música dos 5 sós Mudou a minha vida É muito boa Isso daí mudou Muito Tá vendo onde foi parar? Mudou na minha caminhada Uma cidadezinha lá em Bilac Chamada Bilac Bilac Você conhece? Meu pai de lá Eu não Sou nascido lá Sim E aí ele me manda A frente aqui, né É, 150 quilômetros Lá de Ibirigui Ah, é, tá certo Ibirigui Não é aqui por Jales, não Não, nunca toquei lá, não Araçatuba e Ibirigui Eu já toquei, sim Mas Bilac, não Por placa, né Tem gente Conhece por placa Tem gente que Tem gente que te pede Pra dar aula Essas coisas Eu dei aula há muito tempo Ah, deu aula E formamos alguns alunos Lá em Araras Tem curso, essas coisas? Não, não tem, não Eu não acredito Nesses cursos Você gosta do presencial É, o curso não tem como Você avaliar, né Não acredito nesse método Por enquanto, assim Não sei que tem alguma Coisa que mude Mas também não Não me oponho a quem faz isso Cada um sabe o que faz E cada um compra o que quer também Assim, eu também Eu acho que A questão de curso, né Pra música É meio, né É complicado É tudo que é muito prático É um pouco difícil Exato Mas sabe o que eu acho Que eu posso te dar uma ideia Uma dica aí Que você vai me ajudar Você podia Quando tocar alguma coisa Fazer até uns vídeos assim Ô irmão Você que é da IPB Ou da Batista Que tem esse hino No seu inário aí Hoje eu vou te passar Esse hino aqui Então Nossa, isso seria maravilhoso Você tá contando as histórias Dos hinos Muita gente não sabe Cara, no meu canal lá Às vezes eu tô A gente canta o hino Nossa Cantando o hino da harpa Mas vocês não são preterianos? Vocês não entendem, né? É A gente tá contando A história Era uma coisa Que eu queria fazer Há muito tempo Porque nós Não entendemos O porquê Que uma pessoa Compôs uma música E muitas vezes A gente canta a música Sem saber da história A história pode ser Tão próxima Quanto aquilo Que nós estamos dizendo A história do Hino Sou Feliz É triste Tem que ser crente É um homem Orátil Spafford Ele ia fazer uma viagem Com a sua família Pra Europa Um americano Tinha muitas posses Trabalhava no ramo imobiliário Colocou as suas filhas No navio Esposa Ah, só a sua esposa E eles não conseguiram embarcar Num motivo Nós não sabemos Mas o navio afundou Depois teve mais dois outros filhos Um deles complicou Mas a esposa sobrevive, né? Sim Ela manda mensagem Dizendo que só ela ficou Então é Histórias tristes Ou também histórias De super Por exemplo O Hino Canta Minha Alma, né? A Fanny Crosby Cega É a minha compositora preferida Aí deixa eu te falar uma coisa Imagina uma pessoa cega Em 1800 e pouco Hoje a acessibilidade É difícil Uma pessoa cega Imagina naquela época Cega desde a infância E no meio De um Da 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 sua amiga Lá Que era uma pianista Inista, né? Tinha Inista Inista Era uma inista Ela mostra uma melodia Para a Fanny Crosby Que já tinha facilidade Com a poesia E uma cega Vamos dizer Uma vida mais insegura Do que outras Por não ter esse Esse atributo da visão Ela diz Que segurança Sou de Jesus Hã? Então essas histórias Faz a gente refletir Aperfeiçoar a nossa adoração A Fanny A Fanny fica cega Por um erro médico Foi, foi Ela teve um problema Que não foi Bem tratado Depois o pai dela faleceu A família já não tinha muitos recursos O homem era mais provedor Muito mais do que hoje é Nas famílias Então foi Foi bem difícil A família juntou uma grana Foi para o médico Mas já não tinha mais E ela tem uma frase Eu não sei Assim A frase perfeita Do jeito que é Mas é mais ou menos assim Que ela agradece a Deus Pela Ter tirado essa visão Para que nenhum pássaro Ou uma flor Encantasse ela Mais que O Senhor Tá vendo? Olha só Pelo amor de Deus Que coisa É Mas você precisa ter fé Para falar isso aí Tem que ser diferente Precisa ter muita fé Para falar o negócio O Grandioso És Tu Foi o Karl Buberg Compositor Passou uma tempestade Um temporal lá E aí Depois Na Bonança Ele compôs esse hino Olhando para A vista da casa dele Um lago bonito Ali e tal E foi Bom São histórias assim A nossa tradução De Grandioso És Tu É bem fiel Você fala Eu acho que não é muito não Mas não me arrisco não Eu já ouvi algumas Eu já conhecia isso aí Da conversa O que é outra Outra letra Só a melodia O Amazing Grace Também tem Umas histórias Relacionadas ao sofrimento Tem Amazing Grace E Vencendo Vem Jesus É muito curioso Vencendo Vem Jesus Era uma melodia Que os soldados Da guerra civil americana Cantavam Quando estavam Indo para a batalha E aí um pastor Chegou Eu esqueci Desculpa Esqueci o nome Da compositora É muito E aí ela se incomodava Com isso Com a situação Da guerra civil E tudo mais Aí o pastor É Um antigo pastor É uma marcha É O antigo pastor dela Ela foi visitá-la Lá na Na casa da sua família E falou assim Ah, você está incomodado Por que você não faz Uma outra letra Fez a letra Publicou É Até o presidente americano Na época Ele ficou Emocionado com a música E tudo mais Então Engraçado, né São histórias assim Com um tipo de redenção Da cultura Isso daí, né Fazer uma outra letra Hoje se a gente pegar Uma música sertaneja E colocar uma letra cristã Muita gente tem a versão Mas, por exemplo Nesse caso aí Nós não temos a versão Eu tenho vontade de fazer isso Interessante, né Como históricamente As coisas mudam, né Verdade É diferente Quantas músicas Você escreveu hoje Do que? Você tem hoje Quantas músicas Você já escreveu Autorais? É, autorais Mais ou menos Você tem uma ideia aí Publicadas? É, publicadas Não publicadas Então vai não saber São sete álbuns De músicas autorais Umas setenta músicas São treze álbuns Nenhum sucesso Olha só que coisa Cara, o sucesso Ele é relativo Como diz o pastor É, Coins Ele falou quem mesmo? Galardão Coins Galardão Coins Mas eu acho que o sucesso É relativo, sabe Ah, claro Eu brinco Né Eu acho que a gente Perde um pouco Eu tô complicado Eu andar na rua Mas é, tá bom Eu quero estar Onde Deus Muita gente cobrando É, muito cobrador Ô, Vitor Você já tocou fora Do Brasil? Do país Vamos preparar uma turnê Vamos Eu posso ir A gente vai Claro, irmão Claro Vamos fazer um podcast A gente vai fazendo Um documentário Vamos só onde precisa Do RG Pessoal nos Estados Unidos América Latina O Salvador tá bom O Salvador tá bom Não, eu vou te ajeitar Não, a Polícia Federal Você vai ter que ir lá Marcar um horário Que eu posso fazer Marcar teu horário lá Agenda Os Estados Unidos Tá bombando também O pessoal da Saindo da CCD É, é verdade Bastante Pessoal dos Estados Unidos Leve o Vitor Quevedo Pra América É, pra trabalho Você consegue o visto Mais fácil Músico Músico, vixe Nossa, eu não sabia disso Não, vou te ajeitar Vou te passar o contato Do despachante Inclusive Ele tá comprando a viola Pra isso Pra entrar lá Ilegal Não, não vale isso É, só tem uma desculpa A gente tá em outro podcast Esse podcast aqui É É mais sério Aqui é gospel Aqui é gospel Tem que chamar ele Pra ser a ligada E você não tocou fora, cara Não, nunca toquei É É Só gente importante Ah, mas é igual A gente tava falando, né O ministério dele Começa a dar Um máximo Eu achava que você era carex Tem um cabelo bom, cara Você viu, cara Eu tô com uma desculpa boa, né Mas você tem cabelo pra caramba Mas acho que eu vou ficar Você não é calvinista de verdade, né Eu vou Ele tá ficando calvinista Tô me aperfeiçoando Ah, tá Calvinista Cuidado Quando eu falo pra alguém Que eu faço, né Tô num podcast também Lá fora o Cé Louco Tem o Calvino, né O Calvinamente Calvinamente Ah, é verdade Você é o outro carequinha Agora tem o Dobros Pronto Estamos aí De capacete Não Não, não é capacete Nossa Ele explicou isso aí Ele já sacou o que que é Cara do céu Essa agafe Muito grande Essa agafe Muito grande Tô precisando ir também Ô, louco, gente Cadê vocês? Quase meio dia Ah, não pode falar o horário Desculpa Não pode sim Eu tava falando Por que que não chegou nisso ainda Porque, igual ele falou O Ministério Das músicas dele Começou a dar uma Teve um alcance maior A partir de 2020, né É O povo pisou no freio Eu pisei no acelerador Foi assim E eu não tava nem aí, não Claro Com toda a prudência Que teria que ter Do que era devido Que os médicos orientavam pra isso Mas eu virei pra minha esposa Eu perdi 80 agendas em 2020 Por conta da pandemia Né E Trabalhava com uma banda Junto De apoio comigo Não tenho mais ela As coisas mudaram E eles viviam integralmente Da música Junto comigo Do Ministério Caminhavam comigo Mas Foram direcionados Pra outras áreas, né Então Eu Não tinha escolha Porque eu sei fazer Tocar viola Já tinham outras formações Outras possibilidades Então A gente Se afastou um pouco Dessa questão ministerial Continuamos a amizade Perfeitamente Mas aí tem um negócio Que é o seguinte Isso foi abrindo outras portas E possibilidades De como eu faço hoje E também logisticamente Melhora muito Eu gosto de tocar É com o pessoal E é difícil achar Quem toca O ritmo Caipira Tem conhecimento Dessas coisas Tem que ter na ver Programa lá Palavra e Viola E aí eu tive uma ideia Liguei pro diretor Com o André Falei André Cara Nós precisamos ajudar As igrejas Que E eu Precisando ter ajudado Falei Precisamos ajudar As igrejas Porque elas não tem câmera Acabou as câmeras Acabou A webcam Acabou Pra transmitir culto Acabou Não tinha Pastor fazendo o celular Assim Aí o que aconteceu Montamos um especial De hinos E algumas músicas autorais Entregamos pra igreja Pra fazer o momento Do louvor Os vídeos Olha que legal Foi pra 1200 igrejas Do Brasil Nossa É Foi da hora Foi muito dez E aí o trabalho Começou a vingar E tudo mais Quando em outubro Lançamos a música Da reforma Essa música Foi feita Numa madrugada Difícil Que eu tive Insônia Preocupação mesmo E aí eu liguei Na Netflix Tem dois filmes Do Lutero Tinha Não sei se está mais lá E assisti os dois Deu tempo E assistindo Fui compondo E as últimas frases É o Castelo Forte Um pouco mais presente ali Música que também Mudou aí A nossa A nossa trajetória O nosso rumo Graças a Deus Deus Usa as dores Da vida Para nos moldar Para nos alcançar Para fazer a gente Se reinventar Tudo Tudo é dele Dele por ele Eles são todas as coisas Amém Ponto final No texto Pronto Deus usa tudo Cara Que oportunidade Massa demais Assim Para nós A gente fica triste A gente está acabando A gente está acabando Esse momento Mas a gente sabe Que é só Depois nascer Vem 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 mesmo Então fechou Já é parceiro Do podcast Aqui agora A partir de hoje E para provar Que você faz parte Já está vendo Ó Ó Glória Uma caneca Do Calvinamente De presente Dá uma olhada Dá uma volta nela Vê o que você acha Vê se ficou bom Ah Nossa Mas tão rápido Assim Aqui na hora Ao vivo Tiramos essa foto aqui Você viu É revelação Essa é uma revelação É só você A esposa em casa É só a esposa E ela vai ficar sem Não dá né Produção Manda mais uma aí Para ela não ficar sem Para ela te ver A hora que ela vai tomar O cafezinho Mas tem que ter uma foto dela Junto com ele Não tem que fazer outra agora Eu sou ciumento demais Põe a minha Ah lá Mais uma para você levar Para a esposa Para você Isso que eu pensei Para comprar ela Pode colocar Obrigado meu irmão Nossa Que ideia É isso Vai olhar Ela gosta Fazer o que Temos uma fábrica De caneca aqui também Então é isso Que legal Legal né Duas canecas Nossa adorei Muito obrigado meu irmão De coração Deixou para você lembrar da gente Muito obrigado Esse momento para nós É especial E espero que seja Para vocês também Obrigado Você sabe Que é o negócio Que é o seguinte Todo calvinista gosta De um cafezinho pão Faz parte Da nossa Cultura Liturgia Liturgia Não é nem cultura Liturgia Liturgia Mas parte da liturgia Mas há uma coisa Que a gente precisa tomar cuidado São com as cápsulas Ah Eu pensei que ia falar um negócio sério Como assim? Cápsula do café Tem três coisas para você tomar cuidado Na sua vida Você compra Carro automático Sério Tem que saber Ar-condicionado É Tem que escolher bem E cafeteira de cápsula Se você comprou as três É difícil você voltar atrás Porque é muito prático Prático Porque você economiza um tempo É um negócio doido É verdade Mas eu estou E o café é tão bom Três coisas Você não consegue tomar café Em outro lugar depois É Eu estou Estou voltando a fazer o café Você gostou do nosso? Gostei Muito legal Esse é muito bom Um cafezinho diferenciado Aqui para o nosso podcast Show de bola Obrigado Mas agora está tendo uma galera Que fica Meia hora Meia hora É muito rito também É rito Ah, o rito lá não me pega não Virou uma seita, né? Presta É religião É religião Não, o cara passa um negocinho Um pente, né? Um abraço para o Joel E a massa, a massa Ah, tem dor no negócio? Então os irmãos presos interiores Lá do leste de Minas Queria indicar para vocês O café deles Alto Caparau Ó Alto Caparau Sítio Três Barras Moído já É E o café Café das Montanhas Sítio Café das Montanhas Vou procurar isso aí Pode procurar Entregue em todo o Brasil É o Catuaí É aqueles que os esquilin comem depois? Não, não Não é isso aí não Mas é bom Ali é o café Especial Café Alto Eu passo o link Eu tenho três barras E o café das Montanhas Eu tenho uma pergunta O violeiro tem que ter essa unha Sim, sim No próximo eu vou dar uma aula de manicure Para o pessoal também Então Não, e a dele é chanfrada, né? Chanfrada assim É para não enroscar, né? Mostra um pouquinho assim Tem tudo isso aí Eu já vi arredondado Ah, vou mostrar do menos Será que a minha dá certo? Dá uma olhada Nossa Não estou roendo Ela não vai, né? Não cresce Sinal de ansiedade E o meu dentista está aqui, viu? Vai ter que colar uma postiça aí, mano Sabe o que eu já fiz? É meio estranho, mano De músico profissional Na unha não Na unha eu sempre usei paleta desse lado Mas aqui Não sei se você já fez isso Nas cordas aqui no braço Já viu quando está muito sensível, né? Você está tocando demais Aí você está tocando um show atrás de outro Um show atrás de outro Aí não dá tempo de fazer o calo E machuca, né? O osso você sente, né? É assim na viola também? O que eu fazia? Você pega uma tampinha aqui assim Coloca o Super Bonder Já viu essa? Super Bonder não É maravilhoso Aí depois você dá uma lixadinha Fica um dedo novo Mas por isso que ele também Ele afrouxou as cordas Na unha Super Bonder não Também? Eu não sabia dessa Vai ficar mais firme Super Bonder é uma das maiores invenções da humanidade Super cola para os Estados Vou falar para você Dizem que na Segunda Guerra O povo não tinha como fazer cirurgia e tudo mais Isso colava a pele com o Super Bonder É, mas isso acontece ainda hoje É, então Cirurgias hoje é com cola, né? Legal, né? Algumas não usam mais a linha, né? Da hora Que assunto, não? Então quando a gente for viajar Uma Bíblia e um Super Bonder É Se a gente ficar no meio das quebradas Não, leva o celular também, né? Ah, mas no... Tipo localizador Você já viu a história daquele rapaz Que caiu no Amazonas Com um iPhone Sobreviveu... Achou ele, né? Um mês? Sério? Um iPhone? Falei, amigo Se você fosse um Xiaomi Eu acreditava Um iPhone Acaba bater em 15 minutos É um dia Pelo amor de Deus Aí quanta lorota para lá Ô, 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 ô Muito bom, cara Obrigado aí Obrigado, meu irmão Estamos precisando aí Nós estamos Foi um prazer participar aqui com vocês E o Deus abençoe a todos Que seja cada vez mais relevante esse podcast E que essa graça de Deus tenha sido compartilhada aí com os nossos irmãos Obrigado Amém Eu vou botar uma pergunta Tem mais uma? Pode fazer Você anda de moto? Ah, é verdade Não anda de moto? O pai não deixa? Como é que é? É porque a gente tem um irmão nosso presbítero lá O pai não deixa o Marquinho Um abraço Marcos Cristo O papai não deixa E ele é velho Ele é presbítero? Não, o pai O pai é presbítero Deixa eu apresentar ele amanhã É meu cunhado Ah, é verdade Não, eu tenho medo mesmo, rapaz Não tenho medo Minha esposa anda de moto, assim É Minha esposa manda bem na moto Minha mãe viaja o Brasil com o marido dela andando de moto Augusto Nicodemos anda no corredor É, ele é maluco Aquele velho lá, ele é Ele é normal, não Eu não gosto nem de andar na garupa Eu não gosto, nunca gostei Essas coisas de moto, parque de diversão Essas coisas Eu não sou muito fã desse negócio Eu acho que Essa foi a sua pergunta Então tá Tem mais alguma coisa? Não Ó, eu quero pedir pra você que tá assistindo a gente aqui Meus irmãos, se inscreva no canal Ative as notificações E também tem um QR Code do nosso boletim Que você acompanha toda a programação da nossa igreja Tá bom? Quero agradecer também aos nossos pastores Que dêem essa oportunidade Desse projeto De levar a palavra de Deus E também a gente ter um momento de descontração Conhecendo pessoas Conhecendo histórias aqui Então, muito obrigado A nossos host Quero que ele faça uma música Vai chamar Calvino da Porteira Calvino da Porteira A cara dele é Chocor Você me complica Tem que parar de arrumar essas confusões Ô Leônidas Ô Leônidas Ô Leônidas Você tá Ó, eu É cada três meses que eu apareço aqui Você entendeu Uma do Simonton Dá pra fazer, hein? É o dono da bola O Simonton O Simonton é interessante Ou de um cara chamado Miguel Torres Conhece a história dele? Não Eu sou Torres É Sabe o Raul Torres lá? Sei Tem nada a ver com nada Imaginei mesmo Ó, e eu quero agradecer também a produção Fábio Vizentim Fazendo acontecer Gustavo Fáver O nosso dentista Esse cara é demais na transmissão O chefe da transmissão da nossa igreja Muito obrigado Nossa segurança É, nossa segurança Fábio, você vê Pelo amor de Deus O homem tá um monstro, hein? É isso aí Gente, então todo mundo que acompanha até agora Ou como de praxe Ô Vitor A gente sempre Será? A gente É da polícia Cuidado Ó Cuidado Ó, como de praxe aqui, Vitor A gente sempre pede pro nosso convidado Fazer uma oração pra nós Apresentando o podcast No seu caso, louvor à música, né? Que esse trabalho Pra Deus De louvor e adoração Nunca Nunca acabe Sempre, né? Sempre Amém Continue Tá bom? Então, se você puder fazer isso Claro, claro Vou pedir pra você que tá em casa Pega o seu copo com água Obrigado Você acha que na Vou fazer uma Ele falou da eternidade Que vai tocar Que nunca cabe Será que na eternidade nós vamos exercer os nossos dons? Tem um versículo lá que diz que não vai ter som, música, alguma coisa Mas não sei também Ah, sei lá Se tiver, eu tô lá Se não tiver, eu tô lá Também Tá bom Uma violinha perto, debaixo da árvore da vida Pelo menos um ukulelêzinho, né? Vamos lá, gente Nossa, ukulelê de jeito Pelo amor Não tem, né? Essas coisas adaptadas Gente médica não tem Deus, muito obrigado, Pai, por esse momento Obrigado a cada irmão que está aqui assistindo Obrigado a cada família aqui representada Obrigado por esse podcast Por esse estúdio Por esse dia Muito obrigado, Senhor Jesus Tudo é para o louvor da Tua glória Obrigado pelo clima amigável Obrigado, Senhor Porque o Senhor fala conosco, por meio de nós E nos pede para que comuniquemos a Tua graça também com outras pessoas Pedimos que esse podcast seja cada dia mais relevante Glória a Tua nome Que a Tua mensagem seja cada dia mais compartilhada Seja inspiradora, inspirativa Que o Senhor Deus, ó Pai Realize a Tua obra em nós e por meio de nós Amém Nos traga cada dia mais o aperfeiçoamento na Tua santidade Nos Teus caminhos, Senhor Jesus Nós queremos ser cada dia mais parecidos com o Senhor Jesus Proclamar por meio das palavras Mas viver a Tua graça, a Tua misericórdia e bondade Com todo o nosso corpo, a nossa mente e nossas atitudes, ó Deus Que nós Te pedimos, desde já Te agradecemos Que o Senhor, ó Deus, por meio desta mensagem Possa salvar vidas Transformar a história das pessoas Tocar nos corações Convencer do pecado Use nossa vida para o louvor da Tua glória Em nome do Senhor Jesus Amém Amém Muito bom Esse foi o Calvinamente Podcast Então se inscreva no canal Ative as notificações E também compartilhe esse vídeo com mais pessoas Com mais irmãos Para que ele chegue aí no coração de cada um E Deus faça a obra Tá bom? Quero agradecer também toda a nossa produção O Thor, o Douglas Mais uma vez o Vitor que está aqui Pô, muito sucesso, irmão Que seja isso Tudo para a honra e glória de Deus Tá bom? Gente, esse foi o Calvinamente Até semana que vem Valeu Tchau